Meu Deus do céu, eu tenho que achar esse título, como é que eu vou fazer para pegar esse tanque, será que eu tenho que pegar essa bandeira? Não é possível fazer tudo, eu tenho que ver esse título, eu tenho que ver os objetos da glória. Oi, Daco, tudo bom? Esse ano tu vai votar em quem? Que esse ano é eleição, né? Rapaz, eu tô pensando em votar em quem me der alguma coisa, porque todo ano é a mesma coisa, entra candidato, sai candidato, minha casa tá aí, caindo aí os pedaços. Ah, essa é a tua? Ah, tá, pra ser a casa de Marli. Já é política, já, é? É, dia 8, minha filha, dia 8. Esse é um candidato também, eu tenho que votar? Já, minha filha, mas aí esse ano é deputado, presidente, governador, não é prefeito não. Deixa eu te falar uma coisa, ano passado eu fui uma moto, não foi meu tanque, uma moto, não viu? Eu que não tivesse trabalhado não, se eu tivesse trabalhado aí tu tá ganhando quanto? Mas quem? Eu? Ação social, não quero nada não. Esses dias tua casa já tá de estelhar, já tá de laje. A de quem? A tua. A minha não, ela é de meu filho, vem ali, aquela pessoa ali, vem ali. É, ali é de meu filho, meu amor, ali não é minha não. Seu mal é sua língua e sua moto, que você comprou duas, uma voltou pra moto pra rodar pra você e a outra na garagem pegando por ela, mas você não fala, né? Ali eu vendi a garagem de mãe pra poder comprar aquela moto. Deixa de tuas mentiras, encardido. Deixa de tuas mentiras que eu tô cansado de saber da tua vida. Que teu filho ali, ó, o nó é do teu filho, né? Ninguém foi para o preço, foi duas vezes, tu tirou, foi para o advogado da prefeitura. Fica tu e tua filha aí, duas senhoras que fazendo na rua, andando pra lá e pra cá, trabalhando por mais dos outros, trabalhando, trabalhando, ganhando dinheiro, ação social, vou ligar pra polícia, molega, vou ligar pra polícia, molega, quando você tiver com a mão algemada lá, você vai ver o seu. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus que na realidade atual vai trazer lá tua foto lá. Ok, e eu, e você na linha direta, viu, meu amor? E aí, minha linda, não me grite não, viu? Não me grite não, eu tô vendo a cabeça. E aí, minha linda, tudo bom? Ó, tá momentando, né? Ah, e aí, meu candidato, vai te dar uma força. Ele tem uns tanques lá, umas coisas pra te dar, viu? Fortíssimo. Não sei, não sei, não é uma discussão aí, não sei no imitado, é meu título. Tu não sabe, não? Vixe, menina, é porque assim, né? Eu pensei do título pra votar, né? É. Já é domingo. Tem identidade também, se não tiver, tu não tem não, né? E aí, vem cá, esses tanques aqui, vai dar mesmo? Poxa, eu tô com oito tanques lá em casa, tu coisa já traz hoje. Mas isso aí é pra quem tem título. E aí, e agora? Tem que mostrar o título, né? É. Eu vou procurar o meu, aí se eu achar eu vou na tua casa. Pronto, fechou a foto. Viu? Eu vou procurar, vê se eu achar o meu título. Ai, Felícia, porque a polícia não tá pra cima, mas e agora? Meu Deus do céu, eu tenho que achar esse título. Como é que eu vou fazer pra ganhar esse tanque? Será que eu vou pegar na jarabeira? Não é possível, faz a diferença quando eu venho esse título. Vem os jogos da Globo. Eu tenho certeza que eu achei que eu ia botar esse título. Esse menino deixa esses cadernos aqui. Nossa, é visto. Nossa, é visto que tá aqui. Meu Jesus do céu. Ei, Alberto, me ajuda aqui, menino, procurar meu título. Ô meu Jesus, olha que bagunça desgrossada. Esse título meu tava aqui em algum lugar, né? Esse título não ia sair aqui. Assim, esse título não ia sair daqui. Alguém pegou. Alguém deve ter pegado meu título. Ei, Alberto, ei, Alberto. Coloca aqui, menino, vai falar com meu título.